Oi gente, tudo bem gente? Hoje eu vou gravar um vídeo que, nossa, eu tava querendo gravar há muito tempo Mas tô só enrolando, 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 mas enfim, vamos lá Gente, eu vim falar de um perfume que eu tenho na coleção Era um sonho ter esse perfume, porque eu escuto falar desse perfume desde quando eu comecei minha coleção Há uns 7, 8 anos atrás Mas, com o passar do tempo, ele foi fugindo da minha realidade Porque ele foi ficando cada vez mais raro e caro Porém, eu consegui E eu tenho o Lolita Lempica na versão antiga Gente, olha como era o frasco Ó, você borrifa direto no frasco, tá? Você aperta... Cadê? Eu tô perdendo... Aqui, ó Você aperta aqui no cabinho e sai por aqui o perfume, tá vendo? Incrível, né? Ó Bem diferente de tudo, assim, que eu tenho aqui na minha coleção E, gente, esse Lolita Lempica, ele foi lançado em 1997 Eu tinha 7 anos de idade E olha como é o frasco Se você passar a mão, você sente os detalhes do frasco, né? E ele parece ser todo pintado à mão, né? Parece, não sei se é à mão, se não é Se é, né, carimbado, sei lá Se foi uma máquina que pintou, não sei Mas a sensação que dá é de que foi pintado à mão Mas eu acho que não, né? Porque quem quer ficar pintando à mão mil frascos? Enfim, mas é lindo demais É encantador E pra quem não sabe, gente O Johnny Toginari, ele que me contou, né? Então eu preciso dar os créditos a ele Inclusive cobrem dele que eu falei Johnny, você sabe histórias de muitos perfumes E eu adoraria saber a história Tipo assim, nossa Por que criaram o Fantasy Glitter? Ah, porque a Britney Spears, ela sempre gostou de glitter Então ela queria criar um Fantasy com glitter Sabe? Eu queria saber Legal saber Então, ele sabe muitas histórias de perfume Eu falei pra ele, você poderia gravar vídeos, né? A história do Lolita Olimpíaca Porque vídeo por aí falando da fragrância Se fixa, se não fixa Se é bom pro dia ou pra noite Como que a fragrância é Tem um monte de gente Mas falando da história do perfume Nossa, quando criaram essa fragrância Eles tinham a intenção de transmitir isso Transmitir aquilo, né? Seria top E o Johnny me passou Que esse perfume, quando ele foi criado A intenção é que ele tivesse cheiro de fada Que ele remetesse a contos de fada, né? E se as fadas existem Se elas existissem Se elas tivessem o cheiro Seria o cheiro desse perfume Eu achei incrível Só com isso, minha imaginação Já foi longe, né? Então é realmente incrível Que ele sabe muito disso Sigam o Johnny Ele tem canal aqui no YouTube Ele tem lá no Instagram Ele precisa Cobrem dele, gente Imagina! Gente, eu falei Imagina! A gente olha esse perfume aqui da Moschino Moschino Toy 2 Bubble Gun Né? Nossa, ele é em formato de urso e tal Por quê? Ah, porque eles queriam remeter Uma coisa meiga Uma coisa infantil Por quê? Se não é infantil Johnny Conte pra gente Quando eles criaram esse perfume Por que eles pensaram nesse frasco? Por quê? Né? Ah, gente Por favor Cobrem nele Porque é o tipo de vídeo Que eu também gostaria de ver Só eu cobrando não vai adiantar Tem que vocês cobrarem também Enfim, vamos lá O pouco que ele me falou foi isso Né? Tinha que ter cheiro de fada E desde então eu borrifo E eu sinto cheiro de fada Desculpa, mas Johnny me influenciou E o bichinho agora tem cheiro de fada Porque Ele falou e realmente A minha imaginação foi longe E gente Que cheiro incrível Ele tem um cheiro Que parece que eu sinto Uma fumaça Uma fumaça? Pegando fogo De caminhão Motor de caminhão Não Uma fumaça adocicada Realmente Parece que você está entrando Num lugar assim Místico Sabe? Ai, gente Eu fui influenciada pelo Johnny Eu só consigo pensar nisso Vamos falar das notas Esse perfume Nas notas de topo Tem Anis estrelado Que é muito evidente Também tem violeta Que eu amo E tem um tal de era Que eu não sei o que é Acho que é uma planta Eu não sei Não faço ideia de como é o cheiro No coração Tem alcaçuz Que é muito Mas muito evidente Que dá Na minha opinião Essa coisa meio Fumaça Né? Que eu também sinto Na saída do pink sugar Por exemplo Pra mim Ele se junta O anis estrelado Com esse alcaçuz E forma Uma perfeição Ele também tem cereja Que você sente Com o passar do tempo De forma Bem sutil Na pele Tem íris Tem raiz de oriz Que eu não sei também Que é E tem uma flor Amarilis Na base Ele tem baunilha Mas você não sente Esse é baunilhado Eu não sinto Nada de baunilhado Ele tem praliné Gente Se eu visse Em algum lugar Falar Baunilha e praliné Nossa Ele é super doce Ele não é super doce Ele tem uma doce cada Mas eu não considero Um perfume super doce Não mesmo Ele tem fava tonka Que é uma nota Que eu acho Que é desse perfume quente E ele não é quente Ele tem almíscar branco Aí já veio o negócio Pra dar um negócio Uma diferenciada Do almíscar Que traz aquela coisa Mais de limpeza E tal E tem vetiver Vetiver Não sei falar isso Enfim gente Pra mim Pra mim basicamente Ele tem cheiro de fada real Um cheiro muito diferente De tudo que eu já senti Na minha vida Incrível e viciante Eu sou apaixonada E eu lembro Que quando eu senti Esse perfume Eu falei Nossa Esse perfume tem cheiro De princesa Princesa da Disney Sabe Gente Eu cheguei muito perto Do que o criador Tinha intenção Na verdade Ele que chegou muito perto Do que ele queria Cheiro de fada Contas de fada Realmente conseguiu Transmitir isso Tanto que eu pensei Logo em princesa Da Disney Acho que inclusive Combina muito Com casamento Mas eu não vou Ficar indicando Pra vocês Porque não existe Mais pra comprar Esse antigo É muito raro Pra que eu vou Ficar deixando Vocês com água na boca Mas gente Agora tem o Lolita Olimpica Nessa outra versão Que é um frasco Todo lapidado Lindo demais Porém o outro Era muito mais bonito Vamos comparar aqui Que o outro Era muito mais bonito Na minha opinião Ele não borrifa mais por aqui Você tem que tirar a tampa É um borrifador comum Dourada A tampa é bonita Lapidada também Tem o LL aqui De Lolita Olimpica O frasco é lindo Se eu não tivesse conhecido Esse frasco antigo Eu ia achar Esse aqui incrível Mas como eu conheci O antigo O antigo é mais bonito Né? Vamos falar dele? O Johnny também me falou Que esse perfume Foi reformulado Porque parece que Lolita Olimpica Não tem uma fábrica Ela fabrica os perfumes Sei lá onde Nesse sei lá onde Não é vegano E Lolita Olimpica É vegano A marca toda é vegana Eles descobriram Que esse lugar Não é vegano E pararam de fabricar lá E aí como eles pararam De fabricar lá Eles tiveram que Tirar algumas notas Do perfume Mudar a embalagem Por conta de contratos Mais ou menos É isso Vocês querem saber direito? Pergunta pro Johnny Cobra ele De fazer esses vídeos Falando essas curiosidades Sobre os perfumes Que a gente ama E aí gente O perfume se transformou Completamente Tá totalmente diferente Se você queria Lolita Olimpica E achou que comprando Esse aqui ia ser igual Não é igual É bem diferente mesmo Real Eu gostei Gostei Usei pra caramba Eu fiquei aí gente Uns 4 dias usando direto Pra formar minha opinião Porque o outro Lolita Olimpica Eu já tinha Minha opinião formada Gente Nas notas De saída Desse perfume aqui Pelo que eu vi Ele foi reformulado Em 2023 Estamos em 2024 Eu jurava que tinha Mas gente É uma confusão Na minha opinião É uma confusão Só preciso mesmo Do Johnny Pra me ajudar Porque tem Esse daqui Escrito original Tem esse aqui Montpremier Tem esse aqui Que confunde nossa mente Cada um Na minha opinião Deve ter Um cheiro diferente Porque as notas mudam É uma confusão Mas se eu não me engano Esse aqui Só é a mesma versão EDP Ou de parfum Porém reformulado Em 2023 Foi o que eu entendi Tá? Mas enfim Vamos lá Espero não estar falando Nenhuma besteira Se eu estou falando besteira Pergunta ao Johnny Que ele entende melhor que eu Mas vamos falar A diferença entre os dois As notas dele Gente Nas notas de saída Tem cereja Violeta e anis Detalhe As notas do outro Era anis estrelado Violeta e era Essa era Saiu fora E entrou a cereja Em primeiro lugar Tá? Nas notas de De coração Tem Alcaçuz Iris e fava tonka Antigamente tinha o que? Alcaçuz Cereja Iris Raiz de olis E amarilis Tiraram raiz de olis Tiraram amarilis E levaram a cereja E levaram a cereja Para o topo E tiraram do coração E colocaram a fava tonka Que estava na base E botaram no corpo Do perfume E na base do perfume Cereja em evidência Cereja em evidência Nesse aqui A cereja aparece Com o tempo No meio De uma fumaça Doce Sabe Envolvente Aqui não Aqui a cereja Bom Bom E for sentir o cereja Na hora Quando você não sente Aquela coisa esfumaçada Sinto Muito mais leve Muito menos Se você não é fã De Alcaçuz Você vai gostar mais desse Ainda mais se você For fã de cereja Você precisa ser fã De cereja Senão você não vai gostar não Porque a cereja É a protagonista Aqui na minha opinião Protagonista É o Alcaçuz E o Anis Claro que você vai percebendo As outras notas ali Mas tipo Não são as principais Não são as protagonistas Protagonista aqui É o Anis E o Patioli Opa Patioli não Que eu não gosto de Patioli Se fosse eu nem ia gostar dele O Anis E o Almis Que são na minha opinião Almis Não Mas peraí Alcaçuz Anis Estrelado E Alcaçuz Já tá de noite Já tá na hora de eu parar De gravar Tá dando chute na minha cabeça Anis Estrelado Alcaçuz São os protagonistas Você sente muita Fumaça doce Eu sinto muita Fumaça doce É delicioso E você vai sentindo As outras notas De forma bem leve Sabe Esse aqui você sente Uma cereja de cara Gostosa Eu amo cereja Amei E você sente sim Esse Alcaçuz Bem leve Essa fumacinha No final Sabe Bem leve Não foi um perfume Arrebatador Que nossa Cheiro de fada Cheiro de princesa Não Acho que se tornou Um cheiro mais comum Luma não tem nenhum DNA Do Lolita Olimpica Tem Você sente ele Você logo lembra Do Lolita Olimpica Sabe Eles conseguiram Deixar parecido Porém É tipo Um Lolita Olimpica Mais comum Sabe Não é um cheiro Tão Arrebatador Diferentão Sabe Pra quem odeia Esse perfume Que a chance De gostar desse É grande Porque não gosta De perfumes Diferentões E agora Quem ama Esse aqui Justamente por ele Ser diferente Essa coisa Mística Misteriosa Tal Vai achar Esse aqui comum Que foi o que Aconteceu comigo Não é ruim Cereja é maravilhosa Eu amei Tem o Alcaçuz Que eu amo Dá pra sentir Nitidamente Não é uma explosão De Alcaçuz Mas você sente Tem o Anis Mas não é nada De Uau Que incrível Como é esse Foi o que eu achei Fixação Achei Assim Mediana pra baixa Era um perfume Que eu dava Muitas borrifadas Que eu queria Analisar muito bem Então eu queria Ficar sentindo Bastante tempo Pra eu analisar E formar minha opinião Como eu formei Eu precisei De uns 4 dias Porque ele saia Da pele rápido Então assim Eu não achei Que ele fixa muito Achei que 3 horas e meia Ele para de projetar Continua na pele Ele fixa bem Ele só não projeta tanto 3 horas e meia Depois você tem que Reaplicar pra ele Continuar exalando Legal Esse aqui é uma bomba Muito mais do que 8 horas projetando Então na fixação Também mudou bastante Na minha opinião Então eu gosto dos dois Apaixonei nos dois Mas é óbvio Que esse aqui Na minha opinião É bem melhor Tá? Mas ainda acho Que vale a pena Vocês terem Por ainda ser um cheiro Numa vibe diferente Do que a gente vê por aí Ainda é O primeiro era mais Mas esse ainda é Diferente dessa Mesmice que a gente Tá acostumado a sentir Por aí Tá bom? Ainda mais se você gosta De cereja A cereja tá bem mais evidente E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha Se inscreve no canal E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau